Tchuchuchu tchuchu 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 O que você tá fazendo, Cris? Sabe por que você acha que... Você tem a cabra aí na sua cozinha? Você acha que eu sou cabra também? Ah, eu né? Se eu não sou cabra na cozinha, ó Pra quem não sabe, o Engenho tem uma cabra na cozinha A gente já falou isso em outro vídeo Tem sim, tem sim Tem dó Não para de ver, eu tô mentindo, vagabundo É uma cabra premiada E eu, qualquer dia, eu vou colocar essa foto Eu vou arrumar, vou pedir pra alguém na família dele lá Me mandar essa foto E aí eu vou colocar lá no nosso site Pra vocês verem essa foto Vagabundo, vai colocar nada, não tem nada de cabra não, Cris Pode ver essa mentira Fica acompanhando o nosso site lá Qualquer hora você vai achar lá A cabra do gené amarrada lá na cozinha Sim, vagabundo, pode parar com isso, Cris Esse negócio de cabra Você tem a cabra na cozinha que eu sei Não tenho não, velho Ô Cris Teve um comentário de um cara Ele falou pra gente fazer um alçapão E colocar lá no nosso trilho Que a gente poderia passar embaixo e os bichos não passavam Tipo assim, ó, desse jeito Eu li, mas eu não entendi o que era pra fazer Eu acho que é isso que ela falou pra fazer Que aí o trilho passa embaixo e a gente não toma dano Só que essa parte não toma dano, Cris Quem vai testar vai ser você Peraí Não, você que tem mais HP Você que vai testar Você pegou o alçapão aí e ficou com você E outra coisa também, Cris Calma aí, cadê o ferro? Ferro, aqui tá ferro, vou pegar só um pouco E vou fazer um carrinho de... Com um fogão, cadê? Vou fazer mais minecart Vou fazer... Deixa eu ver Quantos minecart, Cris? Você acha que quatro tá bom? Não sei, quatro tá bom, né? Vou fazer cinco aqui, vou aproveitar Então tá Vou gastar os ferros tudo aqui Cadê? Agora fornalha Fornalha, se eu não me engano, tem um baú por aqui Sim, aqui tem uma fornalha Vamos ver, Cris Quer ver, ó Quero ver, quero ver Eu acho que é assim que faz Sim, é assim que faz Minecart com... Com uma fornalha Eu não sei como é que faz esse treco, Cris Mas a gente diz Ah, acho que eu já vi Com uma fornalha? A gente nunca fez, não Aí ele acende, né? Sim, ele acende e empurra o carrinho E vai sozinho Sim Que aí a gente não precisa gastar nosso precioso ourinho Cadê? A gente tá com 38 ouro Tá escasso esse treco A gente não pode usar ouro pra fazer o treino lá, não Então, vamos ver se vai dar certo, Cris Se der certo, a gente faz assim Se não der, infelizmente a gente vai ter que gastar nosso ouro Então vai Vamos ver Então, cadê? Será que a gente tem uma cabra no quarto? Deixa eu ver Cris Não, não tem Você tá olhando meu quarto pra ver se tem cabra? Eu vou olhar no seu pra ver se tem cabra, cadê? Não tem não Não tem Nossa, o tanto de cabra tem aqui dentro do seu quarto, Cris Vem cá pra você ver Não te juros vagabundo Vem lá, aqui, vai Corre pra cá Faz aqui o carrinho Calma aí Quero ver, quero ver Aqui, ó Vou quebrar esse treco Colocar aqui Mas aí a gente fica dependente do carrinho, né? Sim Vai ficar dependente Vamos só fazer um teste Se der certo, deu Ah lá, coloquei Por que tá pegando fogo? Eu nem coloquei carvão Então vai, Cris Entra na frente aí Vai, entra aí Uai, são dois? Sim, são dois É que um empurra e o outro você anda Mentira Sério? Vai, entra aí Eu vou colocar carvão Ó, colocou carvão E aí? Ah, eu coloquei carvão Ó, tá empurrando Tá empurrando nada Tá sim Ó, bom, eu não tomei dano quando passei aqui Cris Tá empurrando Tá empurrando? Sim, e aí? Que da hora, velho Vai Tchum Tá empurrando nada Tá sim Empurrando nada Você tá andando, não tá, Cris? Foi o que eu botei pra frente No carrinho Sim, mas Então para de colocar pra frente Eu já parei faz tempo, mas... Então, tá empurrando Ó, é só com carvão Ah, então precisa de um carrinho desse atrás Aham Nossa, então em cada estação a gente vai ter que ter um baú Cheio desse treco Cheio desse treco aí Ó, a gente vai gastar muito feio pra fazer isso Que da hora, velho Eu queria andar também, Cris Depois da minha vez Cris Ó, ó Ó Ó O que? Ó o que, Cris? Sai, como é que sai? Ai, Cris, tá me dando Por quê? Como é que eu saio? Como é que eu saio, já? Ai, que shift Não Vagabundo Eu sei, mas eu comecei Eu fiquei desesperado Porque eu comecei a ouvir barulho de monstro Opa, Cris, tem um creeper aqui Ele desceu aí, Cris Cuidado, cuidado Vai pro meio da água Ele tava perto de você Cadê ele? Olha ele ali, tá vendo? Eu tava escutando barulho de monstro, cara Cadê minha espada? Porque não terminou aqui o negócio Olha só Ah, não, cara Não Eu tenho que ver lá agora Se eu tenho maçã dourada Eu nem lembro mais se eu tenho Quanto de vida você tá? Deixa eu ver É o baú secreto Olha só Eu fiquei de cobaia Me ferrei Três de vida Vagabundo A gente faz uma maçã dourada, Cris A gente tem o olho lá Vai lá, gente Mata o creeper lá Eu não sei onde que ele tá Onde que ele tá, Cris Ele tá debaixo da ponte Na hora que você passar Ele explode Ó, eu tô aqui Em cima da ponte Cadê ele? Ele tá aí Em cima de você agora Aí, ó Na tua esquerda Na esquerda? Ele tá debaixo agora Ele tá tentando ir pra você Ó, ele tá aí nesse lado Ai, eu tô vendo ele É, viu? Sim Vai, vem cá, vagabundo O carrinho afundou Eu consegui pegar ele? Ai Você tem que quebrar Bate com a espada Que é mais fácil Ô, Cris Oi Não queria te falar não Mas o creeper tá aqui ainda Ele é mó loucão, velho Tem a cabeça de neve E não tinha mais só o creeper, não Tem outros bichos aí Sim, tem um Slender também Você matou ele? Hã? Matou ele? Não Ele não quer vir em mim? Eu vou matar, Dalgri Não tem a casa lá? Sim, eu tô vendo Mas Como é que eu vou lá? Vai lá pegar ele Ó, eu vou quebrar um buraco aqui Vamos ver se ele sai aqui Cadê ele? Não, assim não Ele vai entrar na casa e vai explodir a casa Ó, acertei uma pancada nele Opa, quase que ele explodiu Vem cá de novo Ah, ele fica correndo, velho Tem que sair e bater nele, uai Não, só sai ele e explode Eu vou ter que fazer isso Vai aí Você tá atrás dele, Cris Vai Eu distraio ele, você bata ele Vai, Cris Boa sorte Eu tô com medo de outra coisa que eu tô ouvindo aqui Vai Tem um Enderman Eu tô batendo, bate ele Bate, 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 bate Não, vai explodir, vai explodir Vai Vou bater, vou bater, vou bater Morreu Já, tem um Enderman ali de baixo, cara Corre, Cris, corre Enderman aonde? Tem um Enderman, cara Tem um Enderman, velho Vamos lá daqui Vamos lá pra casa Olha pra minha caverninha ali, ó Olha pra caverninha que tu vai ver Sim, vamos pra ponta aqui Eu quero ver ele, não, Cris E tem zumbi E tem esqueleto Ai, meu Deus E tem um monte de coisa aqui em cima Quer ver? Mal começou a nossa aventura com o carrinho Já tá dando esses rolos, velho Sim Eu falei pra você que a gente tem que fechar os lugares Que a gente tem que trancar tudo O que que é isso aqui? Não pode deixar nada É, era pra ter um lugar pra gente descer Mas não tem Então vem cá Ó a carne de zumbi aqui Caramba, velho Vem por aqui, ó, Cris Não, vem não É perigoso Calma aí Como é que a gente vai pra casa, Cris? Pois é Pois é Essas secas não prestam Sim Do mesmo jeito Ai, tomei o antes de eu Calma aí, Cris Fica quieto Vamos lá fazer essas massas douradas primeiro Vai Não dá pra pular Vai ser burro Cadê? Terra Ô, o que que você tá fazendo? Pare com a cataia em cima de mim Pronto Aí Agora tem um negócio Aí Nossa, como é que você cai de um latido na cara? Agora quebra esse negócio Pra eles não entrarem aqui, né? Calma aí E eu não tenho pá Vai ser picareta mesmo Sim Aqui, ó Você quer ir no carrinho? Agora você não Agora você vai fechar isso aqui, cara Dá um jeito Põe aqui o Cadê o sapão? Calma aí Vou colocar o sapão Ah, tá com você Vou colocar aqui um sapão aqui Vai, você me empurra, Cris? Agora o bicho não pode Não, pera aí Eu vou botar o Vou botar o carvão aqui pra você Ai, meu Deus Você tem aí? Você não tem o carrinho Volta pra cá, volta pra cá Ah, calma aí Eu não sei como é que par... É shift Vai Volta aqui, carrinho Pronto Coloca o negócio aí Agora é minha vez Agora é sua vez Sim Calma aí Vou colocar meu carrinho Quero colocar o negócio Esse aí é o errado Não É o outro Ah Ah, você precisa... Aperta aí Vai lá no craft Coloca o minicart embaixo E o carvão em cima Caramba, meu Deus do céu Manda aí pra mim Ai, meu Deus do céu Isso é até difícil, Cris Mas, loucão Vai, joga a fornalha Joga a fornalha Eu tenho aqui Aperta aqui Joga ela fora assim Olha pra mim, vagabundo Aí O que que tem? Joga a fornalha pra mim Ah Eu joguei no carrinho Tu não fala É pra mim, vagabundo Ai, meu Deus do céu Vai, joga aí Cadê, vagabundo? Ah, eu tô jogando meu fora também Não, mas eu quero aprender a fazer agora Vai me ensinar Ó, aperta aí Ó, joguei aqui o carrinho Não Você tem que ficar o carrinho na sua mão Você tem que fazer o primeiro ele Vai, pega ele Aí Pega ele aí no chão Aperta aí Pega o carrinho Vai lá no craft E coloca o carrinho embaixo E a fornalha em cima do carrinho Ah Carrinho em cima Como é que é? Carrinho embaixo E fornalha em cima Carrinho embaixo E fornalha em cima Aprendi Moleque Aí falei Caramba, como o Cris é noob Sabia, tá? Eu não sabia mesmo Você sabe tudo Você tem carvão? Seu bobão Bobão Ai, que susto, Cris Vai, mata o coração Sim, tem um Enderman aqui embaixo Deixa eu fechar aqui Vai, coloca carvão nesse treco Calma Calma Eu vou colocar, hein Não, deixa eu colocar Então vai Coloca carvão Vai lá Vai Tá indo, Cris Que da hora E agora você? Vem atrás Que da hora, velho Vai Piuí Cris Oi Assim, é muito mais legal do que andar normal Né? Só é mais difícil Mas vai legal Olha aí, parece um trenzinho mesmo, Cris É, é mais difícil Tem que ter As estações, elas vão ter que ser Muito bem planejadas Muito bem construídas aí Pra poder ter aí Esse negócio Só é da hora Sai a fumacinha e tudo Sim Eu quero ver se dá pra mim Eu e você andar junto também Ou se é um carrinho na frente Ou atrás Sim, dá Vai empurrar tudo Então vai, vamos ver Tá Ó Olha que da hora, velho Chegou Pronto Pronto, agora o treco tá me empurrando aqui Ah, dá pra abrir também Cris A gente tem que aumentar o telhado Acabei de tomar dano porque tava muito Olha só ali fora É Vai, Cris Abre e eu bato Abre e eu bato Abre e eu bato De onde está esse bicho? Pois é É Não gostei Essas suas estruturas aí esquisitas Tá, tô fechado Ai, Cris Cris, corre Corre, Cris Não vem cá Não vem cá Pelo amor de Deus Eu vou Meu Deus do céu Cris WTF Lógico, tá de noite Vai dentro da nossa casa Tá tudo aberto Esse treco aqui tava aberto O alçapão aqui tava aberto Ai, ele tá aqui ainda Vai explodir Ai, Geno, amor Tá muito perigoso isso aqui, Cris Vamos dormir amanhã Tá precisando de buraco Pra eu ficar de dia Vamos rápido, vagabundo Tinha um bicho na minha cama Se vira Meu quarto é meu quarto Fala, tem um bicho no teu quarto É eu, Cris Calma Vagabundo Vagabundo Há eu já 될 Vagabundo Tinha um bicho na minha cama Vagabundo Obrigado.